O campeão dos campeões Vem casinha, vim aí Doutor, deu condição legal, olha o gol do título GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Corinthians Edilson Vão ver lá a velocidade do outro lado, não vai chegando, mas ele vai pro lance individual Ganhando direito, passou, botou GOOOOOOOL 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 É do Corinthians campeão, campeão Aqui volta ele lá, campeão brasileiro, Corinthians Corinthians GOOOOOOOL GOOOOOOOL